O Universo O Universo chora, o sol se apagou Ali estava morto o Salvador Seu corpo lá na cruz, Seu sangue derramou O peso do pecado Ele levou Deus Pai o entregou Cessou Seu respirar Em trevas se encontrou O Filho A guerra começou A morte enfrentou Todo o poder das trevas Vencido foi A terra estremeceu Sepulcro se abriu E nada vencerá Será Seu grande amor A morte onde estás O Rei ressuscitou Ele venceu pra sempre Pra sempre Pra sempre Exaltado é Pra sempre Adorado é Pra sempre Ele vive Ressuscitou Ressuscitou A terra estremeceu A terra estremeceu Sepulcro se abriu E nada vencerá Seu grande amor Ressuscitou Oh morte Oh morte Onde estás O Rei Ressuscitou Ele venceu Pra sempre Exaltado é Exaltado é Pra sempre Pra sempre Adorado é Pra sempre Exaltado é Pra sempre Exaltado é Pra sempre Pra sempre exaltado é Pra sempre adorado é Pra sempre Ele vive Ressuscitou, ressuscitou Meu Deus ressuscitou Ele vive Pra sempre Ele vive Teu imenso amor por mim É o Teu sangue carmezinho Esse é o Teu amor, Senhor Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia O Cordeiro venceu Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia O Cordeiro venceu Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia Erga a Tua voz, igreja, e diga a Jesus O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo O Cordeiro venceu Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia O Cordeiro venceu Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia O Cordeiro venceu Pra sempre exaltado é Pra sempre adorado é Pra sempre Ele vive Ressuscitou, ressuscitou Vivo está Ele vivo está Jesus Obrigado Senhor Deus sabe se você tem teclas Deus sabe se você tem teclas Eu gosto de teclas Secondos Deus sabe se você tem teclas Obrigado.